Olá, anjos e valentinas, migueis e helenas, BLACKPINK IN YOUR AREA! Essa cabeça que você tá vendo aqui, ó, é da minha gata, Malu, ela que ama gravar vídeos, né, minha filha, ama pedir beijinhos pro pai dela. Eu, toda vez que eu quero gravar um vídeo relacionado a K-pop, eu quero usar essa roupa, eu acho que é a roupa, assim, mais K-pop que eu tenho. Na minha cabeça, é assim que funciona, tá, Béão? Pois bem, gente, roupas feias voltou e com elas in your area. Pra quem não sabe, é o seguinte, a gente vai pegar looks que a gente vê na passarela e que vê uma pessoa usando e a gente vai avaliar se a roupa continua feia ou não, porque a roupa depende da pessoa, né? Tem gente que veste a roupa e tem gente que a roupa veste a pessoa. Pois bem, quem sou eu? Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, se eu sou uma ilha de tretas gringas de tutupéu, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok. Siga-me em todas as redes sociais que formam um ecossistema e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando, porque você seguindo todas elas, você se torna um cristal, tá? Pois bem, eu fiz uma enquete lá na comunidade do canal e pra minha sorte escolheram a Lisa, que é a minha preferida do Blackpink. Eu acho a Lisa a má bonita de todas. A Lisa é tão bonita que nem parece que ela é de verdade, mas acredito que ela seja, né? Pois bem, o que eu reuni aqui foram muitos looks pra gente avaliar. A primeira jaquetinha aqui é uma jaqueta da Celine, que lembra muito assim essa modelagenzinha Chanel, só que ela é de couro e botões dourados. O botão, a caceta de um botão desse tamanho, eu, pessoalmente, não acho bonito. E digo mais, eu acho difícil de usar. Eu não sei se é porque eu tô acostumado já a ver o povo no Brasil. Até quando eu morava fora, gente, o povo não usava roupa leve assim, que era frio, né? Eu morei na Suécia, Estônia e Polônia, só geladeira. Aliás, a geladeira era mais quente, né? E aí eu não via o povo usar essas roupas assim, leve. Até porque o povo na Europa não ostenta muito. Quando eu ia pra Itália, assim, que eu via umas coreanas, aí as coreanas gostavam de ostentar. Isso aqui é bem roupa, assim, que coreana usaria e tal. E aí, a Lisa usou... Ai, que ódio. A Lisa usou, gente, e assim, Celine é uma marca muito nariz em pézinho, né? Mas o jeito que ela usou aqui pra Vogue Japão, já comecei deitando, né? Nossa, eu amei! Virou uma apenas uma jaqueta de couro, porque ela colocou um cropped e uma calça jeans linda. Ai, eu amo essa modelagem de cintura alta. Eu acho que ela transformou a jaqueta, porque assim, ela carrega uma informação muito formalzinha, né? E aí, com esse look, é como se ela tivesse dressed down. Tipo, ai, não vou tirar toda essa importância que você acha que você tem, tá? Vai ser apenas um look casual. Nossa, eu amei! Desse jeito eu usaria. Não sei se eu ia botar um cropped, né? Mas no futuro, quem sabe? O segundo aqui é um vestidinho que imediatamente eu tenho depressão, crise de ansiedade, ódio, transtorno de déficit de atenção, depressão, íngua e catarro. Porque eu odeio esses vestidos que, assim, sabe quando tem festa de 15 anos, que as meninas vão lá e fazem um baile? Esse aqui é o vestido mais barato que tem na loja. Eu fiquei pensando esses dias que eu tenho um tênis de ursinho dourado. E aí, eu fiquei pensando que dourado é uma cor que é muito fácil de ficar feia, empobrecida num look. Esse vestido aqui, além da cor feia, ele tem essa modelagem de forminha de docinho, que eu odeio. E, além de tudo, é um ombro só. E aí, tem um... não é um peplum, né? Mas é essa sainha de baixo aqui, ó, do top. Nossa, eu achei horroroso. Eu quero até ver como que ela vai usar. Que ódio. Ai, Lisa, por que é só estão perfeita? Gente, eu amei. Nossa, a Lisa é muito bonita, né? Que ódio. Ah, esse aqui também é pra Vogue Japão. Nossa. No corpo, tem que confessar que o vestido fica bem mais bonito. Porque eu achei que essa parte aqui de cima, com a saia embaixo e mais a saia comprida, ia ficar feio. E eu amei que ela colocou um bonezinho da Celine. Nossa, outra coisa que ela fez muito bem. Dress down the look. Que é, tipo assim, deixar ele mais urbano. Nossa, amei. É, gente. O vestido isolado é feio. Depende de quem usa. Isso aqui é arriscado. Estou curioso pra ver o resultado. Que é aquela bota jeans, mas é aquela bota mastigada. E ela é acima do joelho, de bico fino e salto fino. É um excesso de informação aqui, né? E assim, jeans é outra coisa que, pra ficar com cara de barato, não custa. Calça jeans, ok. Outras peças de roupa em tecido jeans, gente, é fortemente barango, tá? Ela usou um vestido bem coladinho, que parece ser jeans também, mas já que tinha cropped. Nossa, a Lisa fica tão bonita. Meio ruiva, assim. E a botona lá. Cabe três pernas dela dentro dessa bota, né? E eu vou ter que deitar. Por quê? Porque eu acho que ela conseguiu combinar... Ela não, né? Alguém que vestiu ela conseguiu combinar muito bem a bota, porque o vestido ele é bem colado no corpo. E a bota, ela meio que tira completamente o formato das suas pernas e a proporção geral do seu corpo. Porque geralmente, a gente concentra aqui, né? Torso e quadril. E lá nas pernas fica complicado. Deixa eu até tirar o microfone aqui da minha frente. Porque eu tô me sentindo nessa roupa, ó. Aí, nota dez aqui, ó. O primeiro look, eu acho que foi o que mais me impactou. Então, vou dar quinze. O segundo, eu vou dar nota dez. Porque eu achei muito harmônico. Tá? Esse aqui eu vou dar oito jeans. Cabota jeans. Gente, eu fiquei encucado com a seleção dessa roupa aqui. Porque eu, sinceramente, não acho feio, tá? Eu amo essa coisa do plissado, tá? Na parte de baixo da camisa. Eu amo o babado. Eu amo o punho. Nossa, eu amei tudo. Pra ficar feio, vai ser muito difícil. Eu, inclusive, comprei uma muito parecida com essa. Tô doido pra chegar. E na lisa... Olha que safada. Nossa, a camisa é linda no corpo. E ela é bem transparente. Mas o que eu mais gostei é que ela fez um cropped com a camisa. Ai, chique. Nossa, é belíssima, né? Um cabelão preto. Um manto preto. A franja, um point também. Nossa, eu amei. Talvez esse... Assim, não é que tá... Nossa, bafônico. Até porque não era feio, não. Aliás, tá apocalíptico assim. Ai, vou dar dez também. É, mola. Aqui já ficou mais complicado, né? Que assim, é uma calça verde militar. Essa parte aqui, ó. Pé do fecho. Eu acho complicado. Porque tá parecendo um porta-faca. Sabe? De colocar o facão na cintura. Pois é. O bolso, faca, indo por cima da calça. Mais esse detalhe, meio enveludo. Eu achei muita informação. E eu, pessoalmente, não gosto muito... Aliás, eu gosto desse corte de calça. Mas eu acho que é um flare muito contido. Eu gosto de flare bem exagerado. Que é quando a calça vai fazendo assim, ó. Vai abrindo na perna. Quero ver como a gata usou. Que ódio. Primeiro, vamos de cima e vamos descendo. Eu amei o cabelo. Nossa, como é bonita a bicha. Que ódio. Aí, aqui, ó. Eu gostei que ela equilibrou todo o excesso de informação da calça. Com o cropped preto. Mas é de uma manga só. Tem uma informação mais ousada ali. Mas eu acho que ela soube combinar muito bem com a calça. E a calça no corpo é mais bonita. Eu achei que a calça ia ser mais justa. Por isso que eu falei que eu não ia gostar. É assim, né? Claro que a calça tá ajustada pro corpo dela. Porque parece ser um tamanho maior. E aí, ajustaram na cintura. E eu acho que esse que é o charme, né? Eu fico pensando muito que, assim... Os famosos, eles ficam muito bem vestidos. Porque as roupas são ajustadas pro corpo deles, né? Essa jaqueta aqui, gente, eu amei. Essa jaqueta, assim, tem um peplo. Que é esse babadinho aqui, debaixo desse cinto. Que fica, tipo, uma sainha. Uma coisa bem Power Rangersinha. E aí, nossa, pode me achar cafona. Mas eu amo ombreira. Eu amo essa jaqueta meio biker. Porque, assim, não é completamente biker, né? Porque nem toda jaqueta biker tem esse peplo. Eu amo o zíper aqui, ó. No punho. Eu amei o detalhe da gola. Esses metais, assim. Nossa, achei maravilhoso. E ainda tem um bolso aqui. E aí, dale e fecho. Nossa, é bem versátil, né? Ai, amei. E ela ficou maravilhoso. Nossa, a Lisa. Assim, eu não vejo muitas asiáticas de cabelo louro. E quando eu vejo um Me Fica Bem, eu tenho que aplaudir. Parabéns. Parabéns. E ainda... Ai, gente. Ela fez um negócio que eu amo. Ela colocou por debaixo um vestido bem delicadinho, assim. Com uma manga que vai para além da jaqueta. É a coisa do styling, né? E ainda tem uma sainha bem rodadinha. Eu não sei se isso é um tule. Parece ser um tule, né? Com uma renda no punho. Nossa, amei. E a mãozinha delicadinha, ó. Toda tampadinha. Nossa, amei. Talvez esse seja o meu novo favorito aqui dessa lista. O próximo, eu sinceramente... De longe é bonito, tá? Não vou mentir. Quando você vai aproximando, eu não gosto desse detalhe transversal. E que ainda tem essa saia aqui. É um vestido que junta um blazer na parte de cima. E vai descendo, vai. E vai virando um vestido, vai. Eu acho que separado funciona. Junto, eu acho que é informação demais. Não é que é preto, né? Na gata, ele tá meio azulado. Eu acho que no azul ele fica mais bonito. E detalhe, na foto, a lapela é de um material diferente. Que é esse meio cetim. E a saia é de uma cor diferente também. Do blazer. E eu não gostei. Mas, na lisa... Vou ter que confessar que ficou maravilhoso. Porque é isso. Eu acho que mudou a cor. Deve ter jogado alguma luz. E detalhe. Não sei se você reparou. Esse que a gente analisou a foto. Se for contar o detalhe em si. Ou as linhas. São quatro linhas transversais. Mas, no da lisa, só tem duas. No dela, eu vou aprovar. Não é dos meus favoritos, não. Mas, aqui, eu tenho que deitar também. Ah lá. O que eu falei do dourado é isso. Esse casaco é uma vibe bem daquele que a gente analisou, né? É um casaco bem senhora. Vamos combinar. É uma senhora do bingo, né? Que adora apostar. Recebe aposentadoria de 200 mil reais. Vai lá no bingo. Joga 50. E, quando ela tá com sorte, ela faz 150. E aí, como é uma senhora extravagante, ela pode usar essa jaqueta. Esse blazer, né? Essa peça. Com um botão. Uma chulapa de botão. Uma gola branca. Que também, né? Se a gola fosse dourada, acho que ia ser demais. Vamos ver na bonitinha. Vamos deitando para o look da gata. Ai, gente. Eu amei. Nossa, eu tô com uma coisa com laços, tá? Eu amo laços. Quero fazer DIY nas minhas roupas cheias de laços. E eu acho que o laço deu uma quebrada no casaco em si. Porque, de novo, lembra que eu falei que as roupas são ajustadas? O ajuste feito para ela usar ficou perfeito. Porque deu uma cintura. O casaco, quando a gente vê, ele é um casaco reto. E a cinturada ficou bem mais bonita. Ela ficou parecendo uma aeromoça do cassino, né? Eu amei a luvinha. Acho que deu um toque mais radical, né? Uma toqueira. E a luva ainda tá em dourado. Eu amo que dobraram as mangas também. Para dar uma quebrada, né? Porque senão, assim, não ficaria muito bom. E tem umas flores na meia arrastão, né? Nossa, eu amei. Ah, tá. Dentro, ele é forrado de cetim. Nossa, belíssima. E o laço nem tá por baixo da gola, não. Tá por cima. Nossa, amei, amei. O cabelo, né, gente? Eu amo essa cor de cabelo. Nossa, belíssima. Não sei para onde foi essa foto. Mas eu só sei que eu amei. Essa outra peça aqui, cafona. Nossa, eu odeio. Tem uma época, nos anos 2000, 2010. Que o povo, quando ia para a festa. Mulheres, né? Principalmente. Você vai precisar de uma roupa formal. Aí, arranjava essas roupas cheias de brilho. E colocava uma calça de alfaiataria. Pantalona. E falava, hum, estou pronta. E uma bolsa, né? Eu não gosto dessa coisa de manga morcego. E ela tem muito babado. Eu não sei se isso é um lurex. Porque lurex é um tecido brilhoso. E, às vezes, tem uns... É, mais molinho, né? Às vezes, tem um brilho. E aí, ela é acinturada. Não gosto. Na Lisa, eu tanco. Eu acho que essa botinha aqui é da Prado. Aquela que tem vários bolsinhos. Eu amei que está tudo aqui no mesmo tom. E aí, para puxar o preto do resto da boca. E para dar uma coisa mais... Uh! Olha como eu sou doidinha. Ela colocou a boca preta. E botou a língua lá, né? Para mostrar um contraste. É, aqui eu vou ter que tancar. De novo. Eu gosto da Lisa, que tudo que ela usa, não fica puxando o estilo da peça em si. Ela dá uma mudada, assim. Fica mais, ai... Meio Monster High. Eu amo a tendência Monster High. Nossa, eu estava vendo que as bonecas Monster High mudaram muito, né? Até as bonecas padronizaram. Que ódio. Essa blusa aqui é bem de senhora, né? Vão combinar. Eu gosto, tá? Eu, inclusive, usaria. Porque eu achei muito fofinha. Eu quero ver como que ela vai usar. Porque a gola tem um bordadinho. Eu amo estampa de flor. Nela, eu achei que ela deu um toque legal, né? Um pouco mais piranha. Ah, ela amarrou aqui, ó. É isso. Tem que trazer um pouco de perigo, né? E aí, colocou um shortinho de cintura alta, pronta para o pagode. Nossa, eu acho que a Lisa adora um pagode. Tem pagode coreano, né? Inclusive, já teve aqui na minha cidade, Belo Horizonte. Infelizmente, não deu para eu ir no dia. Pois é, tive que perder. Mas aqui, ó, eu amei. Nossa, e amei a make dela também, e o cabelo. Ah, essa aqui, ela salvou. Vou dar nota 8. Isso aqui, gente, tinha uma época lá também, perto de 2010. E isso era muita moda. Esse cardigan bem grossão, com essa estampa, navarro. Isso aqui também é Celine. Ah, a Lisa é garota Celine? Porque ela usa muito Celine, né? Quem é o embaixador global da Celine? A Celine anunciou que Lisa do Blackpink é sua nova embaixadora global. Roubar o caralho! Ai, chique. É, Lalisa, você é a xerecuda, né? Puta que pariu. Eu odeio. Odeio! E eu queria muito ter um na época. Mas, assim, né? O tempo passou. 2010 já é outra década. Assim, The Dancing Kid, que tá escrito aqui lá embaixo. Ai, gente, eu acho muito cafona. É muito senhora, né? Eu quero até ver como que ela usou. Gostosa. Botou a barriga pra jogo. Nossa, eu amei de novo. Ela já usou uma calça muito parecida com essa. Amei o cabelo. Ai, eu queria tanto fazer isso no meu cabelo. Tipo assim, aqui em cima, preto e embaixo. De outra cor. Eu só não gostei da blusa de baixo. Eu achei que ficou muito solta. Tá largo demais. Tudo bem que é por causa do tecido, né? Assim, tá bonito. Não tá do meu gosto. Vou falar que ela salvou sim. Porque, né? Não ficou cafona quando ela usou. O da Nata 7. Esse vestido me preocupa. Tem uma coisa meio Natal, né? Que eu não sei se é por causa da folhagem. Mas eu não tanco muito, não. Tudo bem que só faltou ser Natal se a flor aqui fosse vermelha. Ou o preto aqui fosse vermelho. E aí tem a coisa do laço. Que eu falei que eu gosto, etc e tal. Eu só não entendi onde é que entra o braço. E aí é curto. É uma coisa meio Ariana grande, né? Não sei se eu gosto, não. Mas vamos ver como que ela usou, né? Piranha. Nossa, eu amei. Assim, pera. A foto... Vou até colocar uma do lado da outra. A foto do vestido e dela usando é bem diferente. Porque o vestido na foto, ele é muito largo. E aí o jeito que ela usa ficou bem ajustado no corpo dela, né? Esse vestido é mais comprido do que tá aparecendo na foto. Que a estampa tá até maior no corpo dela. Nossa, é um vestido maravilhoso. Eu amo quando tem essas modelagens assim, não muito óbvias. Com umas modelagens mais diferentonas. É, Elisa, você é a xerecuda, sim. Pode usar uma roupa feia. Que vai ficar bonito. Tipo esse. Nossa, que casaco feio. Você sabe quando era moda? Não sei se pegou essa moda. Que tudo era alongado. Camiseta alongada. O Just Bebeiro usava muito. Eu tinha várias que eu adorava. E aí eu acho que fica muito mais estranho do que só na camiseta. A coisa do alongado. Quando vem num casaco. Porque fica aparecendo apenas uma túnica gigante. E esse ainda tem essa estampa xadrez, né? Sei lá. Eu prefiro quando o casaco é mais curto. Do que quando ele é muito compridão. Ah, aqui ela usou pra fazer umas belas compras. Eu gosto do jeito que ela usou. Aqui, ó. Ela usou uma brusinha básica. Alguma coisa preta. Aí colocou uma bolsa vermelha pra dar um tchan. E amarrou algum trem aqui, ó. No braço. Gosto. Gosto. De novo, ó. Volta aqui a moda Monster High. Tá vendo? Gente. Nossa, que tamanho de braço é esse? Até eu que tenho os braços compridos, ó. Ficaria comprido demais pra mim. Mas é um negócio de oncinha rosa. E parece que ele é meio lavado, né? Um tie-dye, assim. É aquela que você passa o dedão, assim, na manga. Não sei. Eu não sei se eu também gosto, não. Porque ela ainda é meio... Ela faz um A, assim, ó. E aí vai ficando larguinha. Vamos ver. Ah, aqui, ó. O braço é realmente gigante. Porque aqui ela até dobrou um pouquinho no punho. Ah, esperta, né? Foi e fez um cropped. E aí colocou um topinho por cima. Ah, como peça de baixo... É tipo essa aqui que eu tô usando. Eu gosto. Como peça sozinha, desgosto. Até porque é muita informação, né? Ah, mas eu gostei, infelizmente, naquelas de dedão. Quando você passa o dedão, dá um charme a mais, né? Ah, eu acho. Eu tô só esperando minha máquina de costura ser consertada. Porque eu vou fazer um monte de blusa de dedão. E aí, Malu, ninguém vai segurar a gente. Nossas bolsas de dedão. Dá um oi pra câmera. Um sorriso assim, ó. Isso aqui... Ela pegou lá no lixão da Mãe Lucinda, né? Pegou tudo que era corte, sobra de tecido. Uma boa cola quente. Falou assim, aí vou usar. De cor tem rosa, dourado, preto, branco, azul. E aí, tem umas estampas aqui também, ó. No preto, tem umas bolinhas brancas. Aí, no azul, tem umas lantejoula. Mas também, parece que tem umas pintas do lado aqui, ó. No dourado, umas pintas pretas. Nunca ia esperar que ela ia usar desse jeito. Mas eu amei. Tá me dando uma vibe Kylie Jenner, né? Bem em 2014, 2015. Quando ela tava na E... No auge da era King Kylie, no Snapchat. Nossa, agora que eu reparei que é só o rabo que tá verde. A franja dela tá loura. Gente, eu amei o vestido, viu? É como se a Ariana Grande, naquela época, e a Kylie, naquela época, tivesse uma filha. Nossa, ela usa umas roupas bem 2010, né? Isso aqui é uma túnica. Que tem um fechamento estranho. Essas estampas de Torre Eiffel me matam. Lembra quando tinha aquelas estampas de bigode? Estampas de óculos escuros? Mesma vibe disso aqui. E aí eu fico pensando que, assim, é umas coisas que nunca vai voltar a ser moda. Se você acha num brechó, ela vai ficar simplesmente pegando poeira até virar pano de chão. E isso aqui eu acho que é a mesma vibe. Eu acho muito pobre. Eu já trabalhei com estampa. E aí a gente tinha que fazer várias estampas. Estampa de rico, estampa de pobre. A estampa de pobre era sempre assim, ó. Uns elementos jogados. Não necessariamente em linha reta, né? Essa coisa mais cartesiana. Tinha que dar uma embaralhada. Ó, essa roupa é feia mesmo, gente. O casaco que ela tá usando é maravilhoso. A sandália. Eu não sei se é uma meia de strass. Ou se é uma bota. Eu acho que é como se fosse um tecido por cima da sandália. Aí ela colocou uma meia em arrastão. Mas esse vestido é muito feio. Eu queria saber a marca pra ir lá protestar na frente. E deve ser de marca, viu? De grife. Não tanto. Esse casaquinho aqui, senhora espiana. Nossa, e me dá gastura. Porque parece que é um monte de lacraia a estampa dele. Eu não sei. A estampa é tão forte que você não vê mais nenhuma coisa. Tipo assim, você não vê as linhas do casaco, não. Não vê onde é a gola. Não vê onde começa e onde termina esse cinto aqui de amarrar. E o jeito que ela usou, safada. Eu não sei se tem essa coisa meio corpete aqui, ó. Que você amarra do lado. Aqui pelo menos não dá pra ver, não. Mas ficou maravilhoso. Amei que ela tá de cabelo pretão. E uma maquiagem que não marca quase nada. E aí colocou uma meinha e uma sandália. Amei. Tá mostrando até a polpa aqui, ó. Do short. Nossa, ficou bem bonito. Mas a gente tem que ver de frente, né? Que que ela tá deitada, fazendo pose. Beleza. Dá pra disfarçar. Mas não sei. Eu vou dar uma nota 8. Tá? Dá o benefício da dúvida. Isso aqui, gente. Vocês são kids, né? Uma manga bufante. Uma saia cheia de babado. Uma estampa de bolinha. Mas tirar a manga. Não tem essa manga aqui, não. Olha. Como que são safado. Muda as roupas tudo. Mas eu amei. Tá uma vibe meio tenista primaveril, né? Amei o laço. Amei a flor gigante que ela tá segurando. E ele tá bem ajustado ao corpo dela, né? Porque aquele é bem mais largo. Então até que você vê na cintura, ó. Tá parecendo um corset. Nossa, amei. Nossa. Novos preferidos. Aqui eu vou dar 15. É macacão de saco de lixo. É como se fosse uma mistura, assim. Daquelas roupas de açougueira. Eu espero que ela faça alguma coisa, assim. Uma coisa de uma sobreposição. Porque só essas cordinhas amarradas. Tipo assim. Não sei. Eu não gosto dessas roupas que ficam muito... Ah, que não tem estrutura no corpo, sabe? Ela arrasou. Eu amei que ela tá com a luvinha só numa mão. Bem Makayla Jackson. E aí tem uma cacatua do nada aqui. Rosa. Amei. Posando com animais como acessórios, né? O Ibama, se ver isso, vai ser a próxima saga da Filó. Aqui, ó. Eu amei que ela tá usando uma choker. E um colarzão cheio de coisa aqui, ó. Uma pucerona. Amei o cabelo. Nossa. Eu acho que esse é o cabelo mais bonito. Que fica na lisa, viu? Essa cor. Usaria, sim. Uma calça de moletom. Com as plumas verdes do lado. E a calça ainda tá na boca larga. Mas tem o canelado. Será que esse canelado aperta? Não, né? Eu usaria. Não vou mentir. Nossa. Amei. Top 3 looks. Acho que esse é o top 2. Primeiro. Eu amei o corpete que tem um gatinho. Ela de cabelo rosé também fica muito bonito, né? A calça. Eu queria ver como que é na perna. Até lá embaixo. E eu amei que ainda tem duas brusas, ó. Uma brusa verde. Que amarra. Bem fairy core. Fairy core. Nossa. Num. Nossa. Nossa. Eu não sei o que fizeram. Parece que até a cintura de... Da largura da minha mão. Nossa, a lisa tá muito estranha. Proporções mandaram um beijo. Estamos indo para a nossa última peça. Que, sinceramente, é medonha. Se você não deixou o seu like, é a hora de deixar. Se você não se inscreveu, é a hora de se inscrever no canal. E se você não mandou esse vídeo para outras pessoas que venham neste canal ver este vídeo... Será que eu vou prosseguir com o vídeo? Manda. Pelo menos para 10 pessoas. Isso aqui, gente, devia ser crime. É um ataque à constituição. É um ataque às leis. Da moral e da ética. Porque isso tá muito feio. E sabe o que tá parecendo um macacão? Porque assim... Pegaram a jaqueta. Cortaram amadoramente na parte da frente. Mas mantiveram a gola. E aí, a parte que tá do bolso, parece que tá guardando o sutiã dela dentro do bolso. Sutiã não, né? O peito. E não tá bonito. A calça também virou uma tábua. Nossa, isso tá muito feio. Eu espero que a Lisa salve. Porque essa é pra mim a roupa mais feia que apareceu aqui, ó. Feio, feio, feio. Vou deitar. Nossa, amei. Amei, por quê? Eu não sei se é por causa da posição da Lisa. Aqui no ombro apareceu mais. E essa parte aqui também. Nossa, a Lisa é bem pequenininha, né? Mas eu amei. E a make, ela não deixou, tipo assim, só essa parte que dá pele aparecendo. Ela colocou um trem a mais pra dar um contraste. Eu queria saber o que ela tá usando na parte de baixo. Mas, até o momento, gosto, tá? Não vou mentir. E no mais, eu queria agradecer a sua companhia. Esse foi só o primeiro vídeo da nossa série de quatro. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.